Onde que é, Tarso? Tá fechado, aqui tá aberto. Aqui? Eu vou começar no fechadinho. Fechadinho, saboroso, seu jeito tão gostoso, seu jeito tão idoso, que me faz machucar. Ih, não veio, ó. Soltou? Não chegou ainda. Muito estranho. É, não chegou ainda o que aconteceu. Eu tô com gelatina no tênis ainda. Tá me incomodando um pouquinho. Papinho de brother, ficou sem clima o papinho de brother, não tá muito brother. Vamos combinar, por que que não tá papinho de brother? Porque o tipo de convidado que chama aí também é realmente que não dá pra ter brother aqui. É verdade. A pergunta que fica, Fred, é... A pergunta que fica é... Tá com nós ou tá com os caras, entendeu? Isso. Olha, eu vou te falar que é delicada essa resposta, né? Irmão, olha quem é o cara. Vem pra cá, Capita. Palmas para o Capita. Aê, Capita. Seja muito bem-vindo, Fred. Gostei muito de sair da sua camisa, não. Ah, eu lá. Já me... Pô, tudo bem? E aí, mano? Beleza, camarada? Beleza. Ih, eu vejo uma rivalidadezinha. Uma das coisas que o Capita mais me pedia durante a série é falar... Mano, deixa eu ir lá bater naqueles caras, mano. Deixa eu lá aloprar aqueles filha da p***. Como é que mais fácil acertar você agora, você tá mais... Mano, eu sou ligeiro. Agora eu tô ligeiro, mano. É verdade, porque assim, Chico, né? Hoje não vai ser o objetivo, né, por enquanto. Mas, mano, quando a gente tava na época do Zoom, lá, época de videochamadinha, você chamou ele pra porrada, né? Eu contra você? Eu contra você, chamando a audiência, porradaria sem dó. Chamei e ele não quis. Mas e agora, que vocês estão pessoalmente... Agora já perdeu o clima também. Então a gente vai ficar amigo hoje? Acho forte amigo, mas se respeitar acho bacana. Até porque eu te acho bem doentinho, mano. Mas o que você achou dele pipocando pra mina dele, Capita? Não, não existe. Essa é a Isabela, primeira dama do humor nacional. Vocês são uns b****. Vocês ficam me olhando, gente? Por que você tá falando? Ele tá mais com frente do que eu. Isso daí, deixa eu falar com os brossês. Tá muito cedo já o brossê dessa pipocada, cara. Cara, eu não sou nem seu amigo. Não, mas tudo bem. Mas isso que é bom. Aquela imagem sua e tal. Agora com um gatinho. Na frente da mulher virou gatinho. Tigrão. Caminhão vai te pegar. Eu tô com o Capita aqui. Ah, meu time, como tá? Tá com quem? Não, eu tô com você. Eu tô com você. Beleza. Beleza. Você é um b****. Ah, vocês são casalzinho. Casalzinho, casalzinho. Casalzinho, viu? Ô, Bírio, você é um b**** que tá com esse cara. Tá com quem? Você não vai mais dormir no quarto. Você chorou pra voltar pra triplice do humor. F*** com você. A gente vai c**** com você aqui. Não, velho. A gente vai te c****. Tá com quem? Tô com o seu cara. F*** isso. Quer ser um m****. Você ainda tá um final. Ah, beleza. Você tá com quem? Eu, mano, eu tô com o Brasil. Não, você decide. Ai, Capita. Tô com você, mano. Lógico que eu não sou besta. Não, brincadeira. Não vou abandonar minha tchurma, não. É isso aí. Todo mundo contra o Capita hoje mesmo. Quer dizer, na verdade, é o Capita contra todo mundo. Tudo bem, beleza. Começando o Fred mais 10. Esse foi o papinho de brother. Aparentemente, super de brother. Então, mano, como que a gente vai definir isso aqui? Como é que é o nome da prova hoje? Ponte do Rio Difícil. Não, não, não. Não, não. Não, não. Foi legal. É o novo do momento. Ponte do Rio Manhô. É isso, mano. Nós colocamos uma estrutura aqui e a gente vai ter que atravessar de uma ponta a outra da piscina, né? Vai ser uma competição entre nós cinco aqui e o carrasco vai ser o Capita, mano. Então, a gente vai passar com uma série de dificuldades. Primeiro, a gente vai só pra ver, só pra sentir o terreno. Quem perder, beija o Capita de língua. É esse o castigo? Pode ser. Esse é o castigo. Quem perder, dá um linguão no Capita. Tá pegando no cangote. Virar namoradinha do Capita. Isso, hein? Baixaria completa com o Capitão da Seleção. Beijo de língua. Beijo de língua. Beijo de língua no Capitão. Ai, mano. Então, mano, a primeira a gente vai só sentir o terreno. Na segunda vai ser com bexigas d'água. Aí o bicho começa a pegar, mano. Porque aí vai ser arremessando uma série de objetos. Aí vai ter o Capita, né? Dando o famoso dedão, mano. Que adianto pra vocês que é desesperador. Eu sofri isso em alguns treinos lá no Magnus. E por último é a máquina de bolas. Que, mano, aí é fraturinha e concussãozinha cerebralzinha. Que eu tô no mínimo contando com isso. Alô, grandes marcas de seguros. Temos aqui pessoas que podem se ferir e são, pô, talentos, né? Do entretenimento brasileiro e tem que se preservar, né? O corpo todo pode, né? Pode, mano. Cabeça, papo disso. Cabeça não, velho. Cabeça não, velho. Cabeça não. Tchau, Danilo. Temos saqueira? Temos uma saqueira. Saqueira. O momento mais finito das minhas férias é hoje, cara. Muito obrigado por estar agradecendo vocês. Imagina. É uma alegria imensa. Aqui é tipo play center pra mim. Meu melhor momento, cara. Fechado. Então, vambora. Bora. Bom, então, mano, a primeira etapa é simples. A pessoa só vai ter que chegar do outro lado. Quem chegar em menos tempo, beleza, marca o primeiro ponto, né? Ou a gente já elenca assim, tipo, por tempos e a gente já vai vendo quem vai ficando por último. Primeiro, vamos ver se a gente consegue, né? Chegar do outro lado, tipo, é treta assim? É, mano. É treta, é treta. Vamos começar pelo Bira, que é o mais otário? Vamos começar pelo Bira, que é o mais otário, mano. Só pra gente sentir. E é o que não vai conseguir sozinho andar, né? É isso. Então, beleza. Então, de lá pra cá, Bira, por favor. A gente vai na base do incentivo ou na base da ofensa? Ah, ofensa. A ofensa é boa demais, ofensa. Uma defenda de qualquer coisa? Uma defenda de qualquer coisa. Uma defenda de qualquer coisa. Bira, você sabe que é um golfinho em você. Você tem um psicológico f******. Se jogar, você tem que pegar. Tá. Então, vem. Ixi, nem precisa, mano. Vai, Birão. Isso aí já era, mano. Já era, já era. Já era. Vai. Tem que pegar. Vai, Birão. Vai, Birão. E vai andando. Quero, vai. Ixi. O cara não consegue nem andar, nem baixadinha. Volta lá sem cair. É, volta sem cair. Vixe que nada. É o Birão da Tchurma. Então, com o odômetro na tela. Tem que ir rápido. Senão você vai perder. Vai, Birão da Tchurma. Vai, Birão da Tchurma. Vai, Birão da Tchurma. Olha o Birão da Tchurma. Não, não. Pega a bola. Vai, vai. Birão da Tchurma. Ele é ligeiro. Cuidado no meio. A outra, a outra. A duas, isso. Cuidado no meio. Vai cair. Vai. Ae. Cuidado no meio aí, Liga. Vira a água. Agora é crítico, Birão. Tem no meio. Ae. É mais mole. Vai, Birão. Vão, Birão da Tchurma. Leve. Tem que pôr. Vai logo. Vai, Birão. Vai, Birão. Ae. 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 Vira a **** já, velho. Ae. 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 O que é que é que é a primeira, mano? Olha o boler vai estragar, você que é testemunha de Giovanni. Difícil, hein? É diferente. Manda as bolas aí, Biro. Vai, o ritmo da bossa nova. O ritmo da bossa nova. Abraço pra Marcela. Marcela? Galera, sigam as redes sociais da Diva lá. Não, não é nada. Manda um comentarinho, deixa o seu elogio. Quantos seguidores ela tem hoje? 2 mil. Vamos fazer ela bater 10. Tá louco. Vamos lá, agora tem a rasta pra cima, meu. Aí ela manda, é, rasta pra Diva. Hashtag Diva10. Deixa ela em paz, rapaziada. Olha o Bila na turma. Ele é guerreiro. A mais difícil saída que você é do que passar pelo barulho. O tênis já fez a dança. Danilo, imagina que é uma aula de hidroginástica. Nossa Senhora. Todo corpinho. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Olha isso. Pô, não. Nem começou, mano. Não vai acabar, esse programa não vai acabar. Ele não consegue sair pela p... Ué, tô tremendo pra c... Então vai. Olha o c... De fora. Eita larga. No movimento c... Movimento c... livre. Então vai. Pode ir, cara. Vai, legal. Ele é velhinho. Aí a outra também já, pronto. Vai. Vai. Aí. Vai. Pera. Pera, pera. Agora é sério. Vai. Pera, pera. Para, para. Vai, Danilo. Não dá, velho. Agora é sério. Vai, toca. Toca. Não dá. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Danilo e seu tênis de gelatina. Para, 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 para. Agora é sério. Vai, Danilo. 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 Fica com a bola na mão. 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 Vai. Um jogador de futsal... Futsal? Debaço. A mulher dele mandou ele fazer compra. Ele não voltava. Ela foi na delegacia, tá ligado? É. Delegado. O camarim que saiu para comprar arroz, não volta. O que eu faço? É. Também se é pé pra c******. Ele falou. Faz um macadão. Porra, vai. Já era. Ele foi comprar arroz, não voltou. O que eu faço? É. Muito boa. Nossa. Acabou as férias. Passou? No! 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 Dropei! Vamos! Mano, o Barbargo já balança por si, né? Ele balança, mas não para. Ele tá aqui no meu Deus. Ah! Toca! Toca! Vai! Toca! Para, c****! Vai! Não, sério! Vai, toca! Não, olha pra cá, meu! Vai! Toca! Tem que pegar uma bola, pô! Chora no olho! Chora no olho! Chora no olho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Errei, pô! Vai, sai, sai, sai! Bora, bora! Sai! Mano! A primeira é boa! Pô, dá um nervosinho muito nada a ver, mano! Pô, toma cuidado aí que vocês dão pique ali, pra não bater a cabeça naquilo! Que isso, véi! Dá um nervosinho nada a ver da p****! Coração tá milhão, véi! Cê imagina isso aqui, se foi só jogando bolinha assim, devagar, e agora... Mano! Ó, o pessoal ensaiou antes e falou que o Paulo é a grande revelação, hein! Olha! Então, uma, tem que segurar! Outra, top! Ai, 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 ai! Vai! Sai, sai! Vai! Sai, sai! Não, tem que... Tem que segurar, vai! Agora já tava... Aí! Ai! Que da p****! É queimado isso aqui, c****! É queimado isso aqui, c****! Essa parte é mais preta! Concussão, concursão! Acabei! Vai que essa é a mais preta! Bora! Bora! Vai, Vila! Joga aqui, Vila! Vai, vai, vai! A ponta de aérea! Vai! Ai! Meu p****! Meu p****! Ai, meu p****! Bolas, 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 bolas! Pegado do lado! E aí, professor c****! Professor c**** do c****! Cara, eu tô cansadão já, velho! Na primeira, mano! De jogar as bolas! Lembra, né, que você me desafiou, né? Acontei! Vai começar agora! Era... Era o personagem! Pega uma, pega! Calma! A bola! A bola! Isso aí não vai durar nada! Isso aí já era! Pega aí! Isso! Isso! Ó! Aí! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! É, vai! Anda, Chico! Tem que andar, mano! Eita! Tadinho! Top! Ae! Boa! Vai! Vai, devagar! Para, para! Não, não, é sério! A gente não vai jogar! Tá tapando, c****! Para, 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 para! Vai! Vai! Vai, pãozão! Vai! Vai, opa! Farou, píіл! Foi, não! Foi, não, não! Foi, não, sim! Foi aparentou de vocês na Arem, não! Foi meio até o 1995 maior! Foi! Foi, não. Foi, não! Foi! E o que tá loucaço, Pelicano? 5, 4, 3, 2, 1. Loucaço, olha lá. O Pelicano tá de férias, relaxado. Tirou o bolão. Ô, Fred. Não, você põe o bolão. Pode ir ali. Pode ir ali. Tá sacanagem, cara. Tá seco. Pera aí, velho. Tá brincando. Não, não, sério. Pera aí. Pera aí. Então, mano, tá aparecendo os tempos aqui na tela. E o último ficou o Chico, né? Por conta de distância percorrida. O Bira mais tadinho foi mais longe. Então ficou em quarto. Em terceiro ficou o pessoal da bossa nova. Em segundo o Paulão e em primeiro eu. Então, mano, cinco pontos pra mim, quatro pro Paulo, três pro Danilo, dois pro Bira, um pro Chico. Então, cada rodada vai valendo essa pontuação aí. Beleza? Começa pelo último agora, será? Começa pelo último. Pelo último. Ou os últimos serão os primeiros? Eu acho que os últimos serão os primeiros. É que assim, a grande chance... De ser a mesma coisa. Porque, mano, eu não consegui andar. Nossa... Você jogou uma bola na cabeça com uma dor de cabeça. Mano, essa bola... Segunda rodadinha agora. Neste com o Buen. E a gente vai ter, além das bolas, as bexigas de água. Além de um tomzinho acima de maldade. E a zaração. Mais a zaração do que maldade, eu espero. E o super trunfo. E o super trunfo só do Capita, que é a bolona gigantesca que a gente usou no carro. Será que não dá pra sobreviver o bolão, mano? Não dá, né? Não dá. O bolão é difícil. Tô pela Clara, hein? Vai! Que isso, velho? Nossa, Rossini! Não, Tente aqui. Deixe site aqui, tente aqui. Joga a bola... Joga a bola, joga a bola... É, gente, eu quero mandar, eu quero mandar. Eu quero no meio. O problema é todo, né? Vamos lá. O problema não tem condição. Eu quero no meio. Eu quero no meio. Joga o bolão aí. Bolão não dá, não tem pra ver. Não dá, mano. Você tem que manter o corpo firme, velho. Vai lá com o bolão. Vai lá, nada. Vamos ver, vamos ver. Você vai deixar vocês merregam. Agora é Paulo da família Vapo, né? Família Vita é Vapo. É isso. Paulo Vita! Valeu, mãe! Família Vita é Vapo! Beleza. Ai, mano. Sai de seus merda! Ai, meu... Seu merda! Vé viveu! Nossa, pô! Pô, meu Deus do céu! Ai! Caralho! Caralho! Nossa, eu tô sem uma... Nossa, Paulo da família Vapo, velho. Tô todo. Paulo da família Vapo chegou, velho. Arroba o Paulo Vapo no Instagram. Você virou o Paulo Vapo, velho. Vai velhaço, ó. Vai devagar. Calma, calma. Calma. Ai! Ai, meu Deus do céu! Que eu gostaria muito, mas foi alguém daqui da minha esquerda. Calma! Ai, meu... Ai, meu Deus do céu. Calma! Calma! Ai, meu... Ai, meu Deus do céu. Opa! 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 Isso aqui é tudo na hora, mano. Vai que parte do meu topo. Tava eu na piscina bebado. Para ele, o Birajar Iglesio. O Birajar Iglesio, já apareceu no Datena. Colocando cerveja dentro do meu bicho. Ele que venceu na vida, apareceu na Bandeirante. Foi acusado de vagabundo. E ontem, descobrimos que ele faz lavagem de FIFA. Eu fiquei sabendo. Não foi? O cara faz lavagem de moedas no FIFA, velho. Eu sou ilícito, Fredão! É a milícia da tchurma. Olha o pausa nesta algazarra maravilhosa! Opa! Opa! Que legal! vocês ao vivinho, uma hora da tarde aqui no Desimpedidos, demorou? Não mosca então volta pra essa surra ai, ai, ai amou pior que mano, doeu na queda tipo, eu caí de lado, bateu toda a banha na asa, velho a família Iglesias foi bem, pelo menos a família Iglesias aqui, ainda alto pra você galera, meu x**** aí, ó ó meu x**** aí, meu ó meu x**** aí, ó meu x**** olha o x**** desse vagabundo que botou cerveja na PUC então vamos lá cajuru da flor da cana brigado dá o seu grito de guerra ai vamo vamo Pajéu ai, ai, calma anda, anda São Paulo, São Paulo ooooh sô 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 O meu bolão é... Nossa, velho, levei no olho também. Nossa, Rossini! Caralho! Usou o do super trunfo. Bilaterna. Bilaterna. Foi melhor que o Danilo, galera. Não, nem usou o super trunfo, você caiu. Chegou ali no super trunfo, c****. Na primeira eu tiro. Eu tomei bolão? Não. Não, né? Com o pé da orelha você já foi. Você também não teve? Não. Mas caiu. Foi o último mesmo. O Chico acho que foi mais longe. O Velhaço tomou na templa e caiu, mano. Você resistiu muito mais à ditadura. O Velhaço pecou com um labirintite, mano. É isso, mano. Esqueceu de tomar o Dramin hoje. Não tomei o Dramin hoje. E o labirintite não. Pira caiu mais longe. Daí Danilo e Fred caíram no mesmo lugar, mas Fred demorou mais pra cair. E eu tive o super trunfo. E o Chico caiu mais cedo mesmo. Então ficou Paulo, Bira, Fred, Danilo e Chico. Foi o último você, mano. Eu caí mais c******. Você caiu mais cedo. É, tu é mole pra c****** aí, ó. Ah, muito bom, mano. E agora? Então, mano, a pontuação ficou como? Chico com dois pontos, Danilo com cinco, Bira com seis, Fred com oito, Paulo com nove. É isso, voltamos àquela rivalidade, né? Rivalidade do ano passado. Entre família Carneiro e família Vita. Queria te mostrar o look do nosso câmera lá que, mano, tá num sol da f****. Tadinho, mano. Vai, Fih, comemora pra nós, irmão. Dá aquela comemorada, ó. É assim que eu gosto, mano. Parece o Chaves, né? Então, mano, agora o bicho pega, velho. Porque, mano, agora é a bicuda do Capita. E já começava pelo Chico pra ir logo e os outros, mano. E ele vai cair, né? Vamos dar espaço pro artista brilhar. Não, vamos ver se funciona mesmo. Não, vai dar devagar, vai. Não, meu. Sério, vai. Muito bem. Oh, primeiro, não. É isso aí mesmo. É isso aí, é porque任 учer a cair. Pode ser assim. Honestое, né? Não, pode ser assim, né? É retométimo 123. Galera del 3دي quadro. Vai o caminhão pra eu me pegar, não é? Então vai, c******. Mano, tô demais. Mas eu confesso que eu tô fazendo uma revésia nervosa. Mas eu tenho a vontade de fazer um cocô, mano. Eu não chutei forte, mano. Ele não chegou a chutar. É, o Fred foi... Ele chegou a chutar, sei lá, um terço da força, mano. Um quarto da força desse. Não sei se é melhor. Eu acho que eu vou pisar ali já que é assim. Quem é o trouxa? É você. Foi eu. Exato, vai lá. O trouxa é o melhote. Melhaço. Vamos ver se vai funcionar. Não, não. Não, o Chico também fez isso. O quê? Tem que ver se tá funcionando, vai. Vai. Vai pra casinha. Ó, mão pra trás. Isso aí. Vai, encosta. Funcionou. Não, mas funcionou. A gente dá uma pressãozinha ali. Não, é só pra passar. É, então tá bom. Dá uma pressãozinha. A gente vai contar o progresso do participante pelos quadradinhos do piso, mano. Então o Chico foi até esse aqui, que é o décimo quadradinho. Esse também foi até o décimo quadradinho. Vai devagar, vai devagar. Fica arrepitada. Capita, ele falou que você não joga p**** nenhuma. Mas quando... Ô, Capita. Eu tenho que sair. É, que tem um arrobaço, velho. Se f******. Se é dele, não é meu. Dá com manhoso aqui. Vai. Ele falou que você não joga nada, Capita. Nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Memo, hein. Foi o memo. Ele deu um jump pra ver se dá mais longe. Ele ia acelerar. E o que é velho caindo, né? Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa. Ele foi até onde? Três bolas. Ele foi o mesmo do Chico, cara. Acho que ele pulou pra frente aqui, ó. Ele pulou pra frente. Foi isso mesmo. O que eu fiz? Você foi no memo do Chico. Tem que ir de novo, mano. Tem que ir de novo. Tem que ir de novo, Danilo. É, tem que ir de novo. É sério. Você pulou pra frente. Ah, a gente achou muito m**** dessa do Danilo. Ele vai de novo, mano. Mofa. Oi, velho. Vai dar m****, vai dar m****. Que que é isso? Vai. Vai, Capita. Para, Capita. Ai. Que pariu. Não. Aiu, aiu. Ai, oi não. Que pariu. Que porra? Que pariu isso, mano? Foi muita bolada. Mano, eu tenho que receber isso de novo. Pô, você ficou parado assim? Eu queria ganhar, queria pegar mais tempo. Nossa, tá vermelha a minha perna, eu acho. A mira tá boa, né? Já saqueira ou não? É, vamos fazer o teste da saqueira. Não, tem que fazer teste, todo mundo fez, vai. Todo mundo fez, pode vir. O teste da saqueira é isso. É, agora já tem filho mesmo? É verdade, já gastou, mano. É verdade, já tem filho aí, o Fred aí. Ele que é filho do Boca Joga. Ele vai colocar saqueira, meu. Mão pra trás. Este é o outro que parou a internet. Eita. Como chama o negocinho azul lá? Viagra. Não, do Instagram. Verificado, esse é o verificado. Este é verificado, o filho ele pisa. Olha os polinhos azuis dele. Não, não pode ir. Errou, errou, errou. Errou, 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 errou. É, não pode fazer o que você fez. Não, você, você. Não, mas eu nem vou. Não, você tá roubando. Tá roubando aí, galera. Eita. Olha aqui, ó. Mão leve, hein, meu. Entra. Logo de cara já dá? De cara, de cara, de cara. Ele é atleta, velho. Peraí, eu tô com vontade de c**** real, hein, mano. Arrebenta ele. Ele é atleta. O que que tem a ver, mano? É, você é... Eu sou goleiro, c******. Vai. Vai. Vai, chuta mais. Chuta mais. Chuta mais. Chuta mais. Chuta mais. Chuta mais. Nossa, que filho é da c******. Verou a passada. Não, não, não. Vamos fazer tirou. Vamos fazer tirou. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Foi uma m******. Foi uma m******. Deu uma marcha atlética ali. Que isso, velho? Tem que ser mais devagar. Não valeu. É. Não dá tempo. Mano, tu me foda. Não, c******. Pode ir de novo. É isso, mano. Quem quer que o Fred vai de novo e bate palma. É, galera. Agora é c****** população. Todo mundo vai e se f******. É, galera. Isso é f****** população. Agora é só pela humilhação, é. É, galera. Então tá bom. Pegar de frente. Já que você é valentão, é esse de frente. Você viu que, mano, foi só eu tirar a competição de lado que o doido do dedão topou. Vamo aí, né? Vamo aí, né? Vamo aí, né? Não, não vou de novo não, mas não tá valendo. Pô, tenta foar. Então demorou. Eu vou lá me matar e tomar bolada. Eu vou lá me matar e tomar bolada e f******. Olha a Polo Pro do Tarso aí, galera. F******. C******. Você está tirando um bagulho, mano. Um bagulho. Mano, é que eu meti o Tony Hawk. Pra fazer uma pausa rapidão Pra um recado muito especial Pra dizer que 1h30 da tarde, na sexta-feira Vai ter uma live especialíssima De contagem regressiva pro lançamento do meu boneco No FIFA e no modo volta, mano Então a gente vai fazer essa contagem regressiva juntos 1h30 da tarde no fb.gg Barra Desimpedizo Então eu quero todo mundo lá Então se liga, mano, olha o vídeo que a gente tá preparando Olha o teaser aí do lançamento do meu boneco Vai Mano, o cara pulou na tábua O cara virou o Adelio do Santos, mano O cara é medalhista de bronze agora Eu achei que ele ia dar É, até de futebol, não de ginasta Eita, é essa pera aí Subiu na trave e fez nove pontos Vai ser o Leandro Guerreiro, meu, eita Ele que é amigo do Diego Hipólito Eita, sujou de merda aí, ó Eita… Ele que如何 inteiro Tá tudo p**** Eita É pau de p**** Eita Testezinho da Sakeira Teste da Sakeira Não, vamos pra trás, vamos pra trás. Você tá com uma olhacinha... Meioza. Tô muito p***, derrubou o Fred. Mas, ó, o Fred é o Fred. O Fred é o Fred e eu sou o Mira. Pode ir. Ah, mano. Protege, mano. Não, mas protege muito, velho. A sensação é estranhaça, mas protege muito. E o guarda-chuva, como tá bom ali? Nossa, meu Deus. Filma lá. Olha o guarda-chuva aqui colocado. Pro câmera. Ele nem pede mais. Olha o Biradachur, mano. Vai de novo. Dá mais uma chance, Fred. Vai de novo, Vira? Pelo game. Então, mano, aqui ó, só pra deixar claro. F*** no game a gente vai pra machucar mesmo agora. Entendeu, Capita? Agora é só machucar. É isso, agora é só pra machucar. Aí, já tá valendo. Valeu. Nossa, velho. Bora, velho. F***, gente. Nossa, minha planta sorrida, velho. Olha a câmera, vamos testar. Que teste saqueira. Ai, pô. Protege, mas rola uma vez. Vai, de novo, pra você ver. Não, calma, para. Por quê? Não foi bom já? Não, vai. Não, vai. Mais um. Mais um. Quem quer que vai, a outra mais palmas. Eu. Parabéns, Moranguette. Palma, Moranguette. Ai, mano, não dá. Não foi, não doeu. Pegou errado de novo. Posso falar? Não dá pra ficar, não dá pra não fechar. Tem que ter mais palmas. Tem um cara assim, ó. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho e abre a boca, velho. Isso aí, vai na manhinha. Tá, na manhinha. Eu não tenho na manhinha ainda. Fecha o olho, moleque. Família Vita precisa fazer uma rapa ainda, mano. Confia. Vai. Vai, Paulo. Vai. Mas não dá, não dá. Olha como você já tá aí, ó. Não, não fale. Para, para, para. Chega, chega. Chega, chega, chega. Senta o dedo, capitão. Senta o dedo nessa p***, capitão. Vai, tá falhando agora. Vai. Mas aí, não tem... Nossa senhora, onde é bom pro do Tarso aí, capitão? Vai, vai, anda. Vai, anda. Vai, anda. E aí, não acerta mais ninguém? Não acerta mais ninguém, Rodrigo? E aí, Rodrigo? Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Nossa senhora, velho. Nossa, que isso, velho. Que paulada, 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 que paulada. Alô, pedido. Ai. Ai. Paulo, pira o cat. Ai. Ai. Caralho. Não cola o ícone do jogo. Não ganhou de novo, não ganhou de novo. Tá de novo. Não valeu. Ficou muito preparado. Não valeu. Os paulos tem muito equilíbrio, velho. Olha, triadreca, velho. Come, defesa, mano. E nada na frente. Eu levei a bolada de 100? Não. Não. Levei, né? Não valeu só e tomou. Não valeu. Para, para, para. Quem leva a paulada suficiente de primeira, cara. É assim, velho. Mano, eu tô com dor de cabeça e de dor, velho. Juro por Deus. Juro por Deus. Me dá uma novalgina, mano. Não é personagem. Ele olhou dentro do meu olho. É, não. Se eu for... Faz duas juntos, tá? Por que que... Por que que você tá liberando? Porque você é o Highlander do game, mano. É, velho. Você é o Paulo da família Vapo. Quem mandou ser bom? Tá gravando isso? Se tiver gravando, eu preciso guardar, mano. Que eles falaram uma opensão de mim. E, mano, você achou um bagulho que você é bom? É a primeira coisa. Mano, vai na minha cabeça, homem. Vai, vai sair pra dele. Eu vou tentar. Não, para, para. Para, que eu vou ter um derrame, mano. Eu tô com muita raiva. Que isso, velho? Vai. Ih, vou cair. Ai! Nossa! Ai! Ai! Mano, eu vou chorar, velho. Eu tô apaixonando. Eu tô apaixonando. Não caindo. Não caindo. Mano, você caiu todo tadinho, velho. Eu tô apaixonando. Não caindo. Você tá bem. Ai, alguém... Ai, gente, O feitiço virou todo o feiticeiro aí, galera. Eita, bicho, essa feira aí, ó. Paulo não dá, pô. Derrubou todo mundo. Chega aí, irmãozinho. Fica aqui na peradinha. Eu tô microfonado. Tá microfonado? Que verde, né? Tira o microfone então e vai na mão com o moleque. Ei, c****, não é capitão da seleção brasileira. Eu sou capitão da seleção brasileira de porrada. Oi. Calma, calma, calma. Não? Calma, calma, calma. Solta pra testar. Não, deixa eu chegar no meio. Deixa eu chegar no meio. Porque eu nunca cheguei. Tá na altura do c****, mano. Calma, calma. Deixa eu colocar uma só, mano. Vai no meio, vai no meio. Hora de balançar aí, Danilo. Vamos balançar. Cê remota! Bora, 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 bora. Já sobe daí, meu. Aí, ó. Ah, garoto! Esse é o meu fronte inteiro concorrento de ****. Falando aí. Aí, fica deitado, um. Aí, aí, assim, assim. Esse já foi, esse já foi. Ele não queria me pegar, não queria me bater, queria desafiar. Aí ó, não aguenta uma bolada como que ele quer desafiar. Dá uma olhada, esse foi. Menos um, pode ir o outro. Ela emagreceu mais seis quilos. Vou até desligar pra dar uma descansada. Dá uma descansada, bebê. Seria legal se você tivesse que sair engatinhando, tá ligado? Igual o Chico tava. É sério, pô, vai pegar na orelha, vai pegar aqui do lado, vai ser mais legal, pô. Eu topo fazer engatinhada se depois você fazer e eu jogar a bola. Pode ser. Não, não, não. Jason. Vou atrás filmando e ajudando o cara. Olha essa cena. Resgate do... Olha essa cena. Ô filho. Olha o bombeiro. Pega esse bombeiro sex. Tá com cena, mano. Ele caiu aleijado. Nada nunca faz sentido. Será que, tipo, quebrou uma costela? Quando o cara sai lesionado da quadra é assim, os caras batem palmas, Fred. Batem palmas. Tudo bem no humor, hein? O culpado foi você, Fred. Você que mandou eu jogar. Não, nem não. É seu sangue nos olhos. Vamos aí, então, matar? Como é que tá aí, Chicão? Não, vamos aí. Aqueceu. Veio muito, velho. Tava muito exposto, né? Eu não imaginava também que era tudo isso, não, velho. Não, vamos aí. Liga a câmera. Vamos terminar isso aí. Sem tapos, fumar um cigarro. Chico, desculpa aí, mano. Relaxa, relaxa. Não, você fez bem, cara. Não, foi sem querer, pô. Relaxa. Eu nem tava com vontade de fazer isso. Fred falou assim, joga. Não, não, não. Tava tudo bem. Tá, beleza? Mesmo, mesmo, juro. Então, a próxima eu vou jogar mais forte. Tá bom, tá bom. Quem vai na frente? É o Chico de novo, que vai tentar chegar. Vai lá, irmãozinho. Você vai conseguir chegar até o fim, mano. Se ninguém te aguentar. Eu vou conseguir, tá, mano? Não, não, não. Vamos ser amigão. Vamos todo mundo. Eu quero ajudar o senhor. Pode ligar a máquina? Não, não, não. Agora não. Eu fui ser um mamão. Ele foi ser um mamão. Tá ligado? Deixa o Chico respirar, mano. Vai outro. É, vai. Vamos indo. Vamos indo. Vai pro seu tempo. Beleza, mano. Espera, espera chegar. Não, vou esperar. Não, o capitaine tem que tirar a bola. Não, tô esperando, porra. Você que mandou jogar no Chico. Eita porra de Chico. Não, e aí, gente. É o Chico. Vai por lá, ó. Pra você ajudar. Gente, 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 gente. Gente, gente. Você tem que ficar unido, porque aí não tem como eu errar. Não vou jogar em você mais, Chico. Eu prometo. Respira, respira, respira. Prometo, Chico. Você costuma cumprir as promessas? Não, eu não vou jogar mais em você, eu juro. Eu não enxergo. É a máquina, né? Protege os ***, mano. É igual barreira. Nossa, velho. Tô achando que tem que proteger tudo, rapaziada. Bem-vindo mais, gente. Tem que ficar mais no meio. Que isso? Rodrigo. É nobre, gente. Pelo amor de Deus, mano. Câmeras posicionadas? É? Tem mais. Eu tô destacado aqui demais. Mas calma. Por que eu tô no meião? Você é o... você não cai. Não, para. Você é o espertão que não cai. Para. Você vai se *** agora. Você não é o valentão que me chamou pro pago, caramba? Vai se ***. Eu não preciso de maquininha, não. Aqui já é uma máquina. Beleza, pessoal. Aqui já é uma máquina, viu? Deixa eu explicar, vai. Dá um rec logo ali. Mas assim, ó. Galera, só explicar aqui. Essa última rodada a gente ia fazer tipo resta um, tá ligado? Mas assim, quem perdeu foi o Chico todo tadinho. Então, mano, é um castigo todo mundo aqui. Até porque ele tomou uma bolada a mais ali. Então, somos todos solidários, né, galera? É isso. Uma turma unida. É isso. Uma turma unida. Mas depois o Capita vai passar e a gente vai dar uma agasarrinha também. Fechado? Pelo amor de Deus, Capita. Vira pra lá isso aí. Vai, mano. Vira pra lá. Nossa, velho! Soca! Não, 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 não. Em mim, não! Em mim, não! Em mim, não! Nossa, mano, ***. Ô, ô, ô. Protege o *** real. Protege o *** real. Vai dele! Vai dele! Para de fazer! Para, Capita! Gente, gente, eu vou parar. Vou cair. Ah, não, Capita! Vai! Deixa o combate! Ui! 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 É isso, velho! Hahaha! Na busca doce! Isso está bonito, velho! Haha! Gente. Eu sei que tava na tab, mas não deu pra fazer. Tá? Então, não dá pra fazer, geral. Eu pra louco, mano! Mano, se for gostar, eu juro que... Ah, tá vindo de novo, amor! Ai, vai! Ai, velho! Eu levei bolada aqui, eu tô com dor no c****, mano. O velho morreu. Me desculpa, cara. Um carrasco do ano, cara. Graças a Deus que o Desimpedidos paga saúde pra todo mundo, pô. Que absurdo, né? Não? Dei três porradas, eu acho que... O Fred te segurou, ó. O Chico tomou a porrada, ó. Chico, eu vou falar a verdade. Você tomou... Eu olhei pro Fred e ele falou assim... Eu dei. E você, o Fred, te segurou quase na frente dele. A mente criminosa por trás do problema. Eu falei, não, mas senão vai cair. Eu falei, c****, não segura ele, mano. Não pensei. Mas se eu ficasse... Eu tenho, velho. Meu Deus do céu, mano. Que absurdo, mano. Eu vou passar. Pode chutar, todo mundo chutar ali, ó. Pode ligar, mano. Pode ligar, mano. A máquina, acabou a bateria. Acabou, né? Acabou. Agora é a última bola, quase não saiu. Eu tenho reserva. Bom, então, antes do Capita andar na prancha, vamos agradecer ele. Quem quer bater palma pro Capita aí? Mano, você que é filha da p****, resolveu o trampo dele. Agora, gente, amigo? Não, então palma pro Capita direito. Palma pro Capita, de verdade. Vai ser afogado pra caramba. Tá vendo? Fica mais forte. Pronto. Eu nunca mais... Pronto. Tá vendo? Aprendeu, né? Vocês me chamaram pra ser carrasco, né? É isso, mano. Então sigam lá. Eu dou a vida. Rodrigo Rá, o Capita, no Instagram. Se inscrevam na TV Magnus também, né, Capita? É, isso daí. Dá uma moral pra nossa TV lá. É lógico, mano. Então, mano, todo mundo lá se inscrevendo agora na TV Magnus. Tem mais conteúdo do Capita. Tem o quadro Respeito Capita. Mano, tem vários bastidores da série lá. Vai pra cima, Fede, se você não vê. Eu gosto da TV Magnus inteira. Eu só não gosto do quadro Respeito Capita. Tem agora o que a gente fez a série da final campeão da liga. Invictus. Verdade, mano. Então, é nosso Capita. Te amo, mano. Obrigado, meus amigos. É nois. É nois. É nois, galera. Tá tudo de boa. É nois, Capita. Tá tudo de boa. Paulo, e pra demonstrar que tá tudo bem, vamos aí, solidariedade. Todo mundo subir na hashtag no Insta do Capita. Arroba Capita Frouxo. Ah, é? Ah, é? Brincadeira. Então, Capita, cê vai dando Andrinha na prancha. Andrinha na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Vai lá, vai. Tubarão, tubarão, faz tubarão, faz tubarão. Como que é o tubarão? Pam, 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 pam. Olha aí. Pam, pam. Molhou água. Mas não vai dar pra você chutar ali a mar... Ser tipo o Rogério Ceni. Rodrigo, anda aí que o nosso a gente faz, beleza? Pode deixar, meu. Eu nunca vi um pouco cuidado pra ser isso mesmo. Que você é o Capita e a gente te respeita. Pronto. Todo mundo tá junto. Todo mundo junto. É o Gazarrinha. Aí, ando, ando, ando. Ah, mas anda assando um pano pra ele. Que que anda? Que que anda? Anda, Capita! Nossa, filha. Não vai matar ele da bolada, hein? Porra. Não vai se esquecer o homem. Vamos matar. Não vai matar. Dá a bola, dá a bola, dá a bola. Nossa senhora. Molhada, molhada. Jiga, joga, joga. Rebota! 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 Ah! Não, 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 não. Não, não. Terremoto! 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 Inscreve no canal.